Já chegando na casa de vocês, gente carioca, cheio de novidades hoje. Lembrando, sempre de sexta pra sábado, à meia-noite, TV Comunitária Rio de Janeiro, TVC Canal 6. Já começando, Cida Moraes, uma importante entrevista. Ele cuida do coração, mas também cuida da alma. Doutor Leopoldo, é uma gracinha, um grande cardiologista. Cida diretamente do Copacabana Praia Hotel. Cida Moraes, hoje no Copacabana Praia Hotel, uma delícia. Estamos aqui recebendo hoje o queridíssimo doutor Leopoldo. Gente, é um cardiologista maravilhoso, que além de cuidar do coração, cuida da alma dos seus pacientes. É, gente, acreditem se quiser. É um poeta. Aos 14 anos, ele começou a ter essa inspiração em escrever. Tudo bem, doutor? Doutor Leopoldo. Excelente. Prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouco sobre o coração e sobre a alma. O senhor estudou em colégios de padre, né? Os jesuítas, né? Sim. Inicialmente, eu estudei num colégio jesuíta, o Colégio Santo Inácio. E, obviamente, tive uma formação católica importante. Eu tinha 13, 12, 13 anos, 14 anos. Aos 14 anos, essa formação era tão forte que eu escrevi meu primeiro poema. Era um poema assustado com os cristãos que eram mortos pelos pagãos e na velha Roma. Então, eu fiz uma primeira poesia que dizia, enquanto na areia fria tombava um pobre cristão, Nero do alto sorria com o dedo apontando o chão. Quanta ágrima fertia, quanto soluço em vão, nenhuma pena via de pena ao pobre cristão. Se tanta gente morria, tinha maldade pagã, se o sacrifício erigia no mundo a igreja cristã. Apaixonado, né? Apaixonado por Deus e pelos cristãos e por toda esta história fantástica de religião que existia. Aí, a gente foi crescendo, por volta dos 16 anos eu já saí do colégio, já fui para o meu colégio leigo, comecei a pensar um pouco, comecei a me afastar de Deus. E, a volta dos 18 anos, eu já bem, com outro tipo de pensamento, já escrevi um poema de contestação a Deus, que se chama Contestação. Aí era exatamente o contrário do que o primeiro dizia. Ele dizia, porque sou tua vontade, jamais pude ser a minha. Porque as donas da verdade que eu buscava, eu não a tinha. Porque acaba a mocidade, tua obra se amesquinha, falha em ti a eternidade. Que a tivesses, me convinha. Porque eu nada te ensinei, mas tu sozinho quiseste essas coisas, e o jeito em que estão, confessa agora, eu errei. Essa obra que fizeste, exigia perfeição. Uau! Está contestando Deus, hein? Sim, sim, sim. Aí o início da minha primeira contestação de vida, da primeira contestação de formação, a contestação de alguma coisa que me foi dita como sendo a verdade inquestionável, e eu comecei a questionar e comecei a reagir. E fui crescendo, evidentemente, aos poucos fui me afastando desta verdade, e buscando outras verdades de outros mundos. E entre essas verdades de outros mundos, apareceram minhas primeiras namoradas. Abafa, segura. Eu vou contar. Olhando esse doutor Leopoldo, uma pessoa pacata, né? Calma. Mas ele casou cinco vezes. Eu tenho que contar. Cinco vezes, gente. As quatro primeiras relações, doutor Leopoldo, ele vai contar pra gente. Não, na verdade, foram relações desencontradas. Foram relações em que houve grande amor, mas que, evidentemente, não fluíram de uma maneira como eu gostaria que fosse aquela relação demorada, aquela relação permanente, aquela relação consistente. Mas fluíram. E das duas primeiras, eu tive dois, quatro filhos lindos, maravilhosos, realmente sensacionais, que valeram todo o sofrimento que eu tive, e todo o desencontro, mas valeu pelos filhos que eu tive. Um desses, Ana Clara, eu fiz poesia pra todos, mas um desses, Ana Clara, eu fiz uma poesia que eu digo pra vocês agora, e que fala assim, Amo-te tanto que fiz do teu nome meu canto e não canso de cantar. Lara, lira, lara, lara, Ana Clara, coisa rara. Não tem um mundo, eu sei, mas se tiver, dar-te e juntos iremos cantar Lara, lira, lara, lara, Ana rara, coisa clara. E sempre que o tempo passar, pouco antes da partida, cantarei na despedida Lara, lira, lara, lara, Ana rara, coisa rara. Ai, me emocionou. Ai, Ana Clara, Ana Clara. Bem, a quinta mulher, como já dizia Vinícius Moraes, que me desculpem as outras, né, mas o amor é fundamental. Não é bem assim, mas a gente brinca que eu olho pra esse homem, eu vejo o olhar dele de apaixonado com essa quinta mulher. Estou errada? Não, não, não. É uma verdade absoluta. E não estou apaixonado a 15 dias, estou apaixonado a 22 anos. Depois de quatro relações que não deram certo, eu encontrei a quinta mulher, Angela Maria, e estamos juntos há 22 anos, numa relação extremamente fantástica. Pra ela eu fiz meus últimos poemas, se você quiser, eu posso ler alguns aqui pra você. Vamos chamar assim, afeto. Fala bem, Ana. Desgraçada essa atitude, vã, infantil, esperança, e me vem desde criança de que o trajeto se mude. Em tudo perde o sentido, o rumo, a coerência diante da franca falência do meu ser envelhecido. Ilusão, torpe agonia, quero ter em meu espelho forte e fingir, não ver a morte que me espreita e vigia. Nada mais da vida quero, mas sobro os olhos, assisto, vejo em volta, resisto, torno a escrever e espero. Olha, Valéria, Valéria Valente, é pra você. Ai, meu Deus, abafa. Eu falei Valéria Valente no nome da outra. Não, não era tua mulher não, de hoje. Quer passar, Jordi? Ângela Valente, esse aqui foi pra você. Agora, como é que ia você cuidar daqui do coração das pessoas e ter essa cabeça tão apaixonante que você mescla o coração com a alma, mas você acredita em Deus, né? Pelo contrário, foi tudo o que eu te expliquei inicialmente. Eu sou essencialmente agnóstico. Eu acredito no homem, eu acredito na alma, eu acredito na força da poesia, na força do pensamento. Eu acredito profundamente na força do amor. E por isso busquei-o sempre durante tanto tempo até finalmente tê-lo encontrado e me sinto então verdadeiramente estável uma vez que eu o encontrei. Mas a força do homem leva a querer o homem investir no coração, investir na máquina, investir na grande bomba pulsátil. Essa bomba que as pessoas muitas vezes não compreendem que precisa de cuidados e que uma vez cuidada pode permitir uma sobrevida muito maior ou uma qualidade de vida muito maior. É necessário que as pessoas compreendam isso. É muito necessário. Deveria haver um esquema maior de divulgação que permitisse as pessoas compreenderem quanto vale um coração. Deveria haver um programa nesse sentido. Poderíamos instituir, convido você, talvez esse seu programa, a gente instituiu isso, quanto vale um coração. quem sabe a gente pudesse transmitir às pessoas essa noção, essa ideia de que o coração delas vale muito e que pode permitir a elas viver muito e por muito mais tempo. Qual é a dica que o senhor dá para uma pessoa viver mais tempo? Viver mais tempo basicamente representa acreditar nisso, ponto. Uma vez que você acredite nisso e não fique com ideias fantasiosas, eu conheço um cara que morreu com 100 anos e que fez tudo que você... Foi o único que existiu na vida, você por acaso conheceu ele. Mas a probabilidade não é essa. Estatisticamente a probabilidade da pessoa viver mais é basicamente a pessoa acreditar que certas coisas que são chamadas de grandes riscos devem ser evitadas. Fumar é tolice, não é burrice, mas é tolice. É evidente, estatisticamente incontestável que o fumo acelera o seu processo de envelhecimento. ser gordo é tolice, ter colesterol elevado é tolice, não fazer exercício é tolice. Enfim, você pode investir nessas coisas como um mosaico em que você vai preenchendo cada uma das lacunas desse mosaico em função do preenchimento da rapidez com que você preenche, ele vai ficar mais ou menos cheio num tempo maior ou menor. Quanto mais você retardar e encher esse mosaico, mais vida você vai ter. Quanto menos ou quanto mais rápido você fizer, menos vida você vai ter. É simples assim. Mas não adianta eu ficar discutindo com um cara que viu o cara de 100 anos morrer e fumava muitos anos. É tolice. Nem eu perco meu tempo com isso. Não é, então é, vai ver que é. Mas é tolice. Quer dizer, efetivamente, o que tem que ver incontestavelmente é isso, é a avaliação. Eu peguei duas populações de 100 mil pessoas equivalentes. na primeira todos fumavam, na segunda nenhum fumava. Aí eu analisei estatisticamente 30 anos depois e que vi que na primeira 70% morreram com menos de 60 anos e na segunda viveram depois. Então vale a pena fumar. Evidentemente que é um risco, entende, muito maior do que não fumar. Ah, não quer dizer que 30%? Não importa. É uma quantidade muito pequena para que você invista numa coisa que vai provavelmente acelerar o seu processo de envelhecimento. Basicamente a coisa é essa, é por aí. E tentar explicar isso às pessoas. E tentar explicar isso em relação à obesidade também que eu citei há pouco, ou em relação ao sedentarismo, ou em relação, enfim, a todos esses riscos que, entende, essas coisas que se apresentam hoje em dia, entende, um encortamento do fator, esse fator básico que chama-se vida, ou tempo de vida. Agora vou te fazer a última pergunta. Qual a diferença de um coração de um atleta e de um coração de uma pessoa normal, que faz atividade física? Tem diferença? Tem, tem diferença. Claro que tem diferença. O coração do atleta tem, enfim, resumindo numa palavra só, uma coisa chamada reserva. Ele ganha uma reserva muscular, ele ganha uma reserva vascular, e é isso exatamente que faz com que ele possa, entende, você colocá-lo dentro, por exemplo, de uma maratona, ele possa correr, entende, 40 quilômetros e está inteiro. Essa ideia, e já que uma pessoa normal, com coração normal, mas que tem atividade física, se você botar ele para correr, ele não aguenta, ele não aguenta porque ele não tenha essa palavra, essa palavra mágica, chave, chamada reserva. E é essa palavra mágica que foi estatisticamente analisada e que vê-se que as pessoas que têm reserva vivem mais e melhor do que as pessoas que não têm. Não adianta aquele cara de 100 anos que eu citei a pouco, ele é o único, vai morrer daqui a pouco. E nessa você analisar estatisticamente, a grande probabilidade é essa. E você fugir dessa probabilidade é tolice. Olha, muito obrigado, doutor Leopoldo, queria agradecer a sua presença e dar o telefone lá no consultório, né? Ah, pois não, 2521-4241. É só marcar, gente.